E esse é mais um grande sucesso que eu sigo o Max ao vivo pra você que está apaixonado Perdi seu amor, você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado quando você partiu Agora só resta saudade e dor De um sonho tão bonito, de um amor que eu sonhei em ter, mas tudo acabou Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Perdi seu amor Você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado quando você partiu Agora só resta saudade e dor De um sonho tão bonito, de um amor que eu sonhei em ter, mas tudo acabou Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo amagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo amagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco O amor de sua vida nos braços de outro E essa vai de ver somente a toda moçada da minha Bahia Brevemente estarei por aí com essa moçada maravilhosa Você está sozinha E eu também Você sofre por mim, meu bem Sofre por ti também Minha condensa Te amo demais Te darei o céu, meu bem E muito mais Você é uma flor Que desabrochou Que me deu muita paz Você é uma flor Você é uma flor Que desabrochou E que me satisfaz A noite se dura um acordo Pensando em você Não dá pra me ver tão distante, meu bem De você Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Carlinho Mel Um abração pra você, meu irmão Minha condensa Te amo demais Te darei o céu, meu bem E muito mais Você é uma flor Que desabrochou Que me deu muita paz Você é uma flor Que desabrochou E que me satisfaz A noite se dura um acordo Pensando em você Não dá pra viver tão distante, meu bem De você Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria Me deu alegria E me fez chorar E essa também vai especialmente pra você Tá nesse momento Curtindo a sua solidão Me deitar Me deito nesta rede Pensativo Relembrando o que passou Amor De quando lá em casa Era um jardim E você era linda flor O tempo foi passando O tempo foi passando E a rotina de repente estragou Um relacionamento Um relacionamento tão perfeito Que de repente se acabou Amor era a palavra mais usada Entre nós dois e nós lá Nos quatro cantos da casa A gente amava Amava, amava, amava Sem parar Os planos Os projetos Que fizemos Entre nós dois Foram desfeitos Amor A solidão me apavora E a saudade Explode no meu peito Ai, meu amor Eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida Está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim Os planos Os projetos Que fizemos Entre nós dois Foram desfeitos A solidão me apavora E a saudade Explode no meu peito Ai, meu amor Eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida Está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim Ai, meu amor Eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida Está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim Canal Nostáltico Música com qualidade No Youtube Canal Nostáltico Música com qualidade No Youtube Eu sinto Eu sinto meu corpo tremer E me lembro de você E sinto frio Pois lembro daquela noite Não existia saudade Os nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui Vivo aqui alimentando esperanças Que um dia Você voltar E agora eu tenho imenso prazer De chamar meu convidado especial Pra cantar comigo essa linda canção Meronzio Franquito Noves O Índio Apaixonado É com você Franquito É com muito prazer Silvio Bates Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra te entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Que lhe sirvo de cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele comigo É assim que vai ser Seria um castigo Para mim te perder Com ele comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Contar-se para a show 98, 67, 8, 20, 45 E 9, 6, 14, 40, 13 E aqui com um abração especial de Silvio Max A toda moçada da Feminine Produções Não é preciso você me abandonar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele, com ele, com ele, com ele É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder, com ele, com ele, com ele E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Com ele, comigo É assim que vai ser Seria um castigo Seria um castigo Pra mim te perder Com ele, comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar E essa é mais uma gostosa Com Silvio Max Ao vivo pra você Que está apaixonado Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, eu não ligo Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Tô vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, meu amor Foi te amar demais Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, eu não ligo Meu bem, eu não ligo Essa dor que eu trago Em meu peito Só me faz chorar Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Tô vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Tô vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, meu amor Foi te amar demais Silvio Max ao vivo No volume 3 Contatos para show 98, 96, 14, 40, 13 E 678, 20, 45 Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será meu Deus que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Se caninha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Quem está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa aqui tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Siga o Max ao vivo A nova sensação do momento Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será meu Deus que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Se caninha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Quem está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa assim tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim E essa música eu dedico A toda a galera de Maracassué Que curte Sibio Max Um abraço todo especial Sibio Max ao vivo Volume 2 O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Veste do longo, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão múltiplo É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à tinte e a deira Lando o espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e ela envolve de massinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Silvio Max ao vivo A nova sensação da floresta Volume 2 Senta na cama em frente à tinte e a deira Vê no espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e ela envolve de massinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela eu preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando nesta solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Pra ela me tirar Desta paixão Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar Cível Max Ao vivo no volume 3 Um abração especial A toda moçada do Nordeste Contatos para o show 98 678 24 5 E 96 14 Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar, amor E oi, 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 ela vai voltar Canal Nostálgico, música com qualidade no Youtube Silvio Maxi, a nova sensação da Celeste Contato para show, 91 961 1492 Leve esse show pra sua cidade Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones, por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor, meu paraíso A razão do meu viver A gente briga se ama Se enrola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê ouvido Não dê ouvido lá fora Esta gente só quer Destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo, amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro, amor Briga comigo, mas não vai embora Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandone, por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor, meu paraíso A razão do meu viver A gente briga, se ama Se rola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê ouvidos lá fora Esta gente só quer Destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho Pra dar a você Briga comigo Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te implora, vou brigar comigo, mas não vai embora E essa vai pra mostrar a questão da desilusão da vida Esse do Marcos ao vivo pra você, se apaixonando Vou dar um jeito de arrancar você de vez na minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora, em quanto há tempo, porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais, não quero mais Um viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais Um viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Vou dar um jeito de arrancar você de vez na minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora, em quanto há tempo, porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais, não quero mais Não quero mais Não quero mais Um viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração E essa música dedico a alguém muito especial Que está curtindo Silvio Marques nesse momento Choro A sua ausência Quando vejo você indo embora Saindo de mim Choro Como criança Que perdeu o brinquedo Que gosta ao seu amiguinho Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai Minha verdade Diz a ela que sou um menino Com pouca idade Vai Minha saudade Sentimento 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 Traz ela de volta No primeiro vento Choro 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 Como criança Como criança Como posso esquecer de você Como posso esquecer de você Se eu te ver se eu te amo Se eu te amo Sentimento 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 traz ela de volta No primeiro vento Sentimento traz ela de volta No primeiro vento Sentimento Sentimento traz ela de volta No primeiro vento Sentimento traz ela de volta No primeiro vento Sentimento 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 Tchau.